Contou, contou, noventa e nove ovelhas contou e viu que uma faltou, faltou e viu que uma ovelha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Aonde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar. Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, e o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, chamou, e a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu, achou. É tão feliz que a casa ele voltou. Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, e o pastor vai te encontrar. Pode ser sem, pode ser sem poder, pode ser sem, pode ser uma, para o pastor todo ovelhinha tem valor. Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Mexa a mão, ovelhinha, mexa a mão